Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um jogo para o canal Great School Breakout. Um jogo com esse professor aqui. Aceio de bolo pelo jogo com armadilhas e obstáculos mínimos para evitar. Um jogo desafiador, embora você evite mais armadilhas, resolva quebra-cabeças mais difíceis, evite o senhor Pico. Ah, vamos jogar o mais difícil. Será que é muito difícil? O jogo é em primeira pessoa, hein? Olha, o senhor Pico está dormindo. O que eu posso fazer aqui? Pular... Regras de detenção. Nossa, eu sou baixinho ou estou... Eu não quero Mr. Pico, eu não tentarei escapar da detenção. Eu não encontrarei bombas na classe. Será que eu tenho que descobrir algum jeito de sair daqui? Ah, dá para pegar a cadeira. Encontro um motorista. Regen. Regenerade, não sei o que. Ah, tá. Acabei de achar aqui. Ó. Abri. Boa. Saí. aqui ó e agora agora será que eu deixe que difícil em primeira pessoa ainda a nossa eu morri eu tenho que fazer alguma coisa antes é que ali tem a tem que vir por aqui ó eu acho e aí ó tá o mais e aí a entende e tem que primeiro fechar e ela saída de gás e pronto e aí acho que dá para passar agora só que para voltar lá em cima será que eu tenho que e a não por aqui é por aqui mesmo e agora sim e aí e essas bolas eu tenho que jogar em algum lugar e aí o caramba jogo forte e aí começou a mexer de um lado para o outro eu acho que tem uma saída aqui tá e e o que que aconteceu eu acho que medo de pular aqui ah tá o que eu meio que flutu e eu acho que tem que apertar aquele botão lá para o elevador subir e aí e aí eu acho que tem que apertar aquele botão lá para o elevador subir Para ligar o elevador, né? Foi. E agora? Ah. Tem que ir aqui. Aí eu tenho que ir até o outro lado. Vamos ver. Nossa, a primeira pessoa é difícil. Dá para pegar a escada. Botão. Que não abre. Eu tenho que ir ali. Só que eu tenho que... Acho que pegar... Espera aí. Será que tem alguma coisa aqui? Martelo. Nossa, eu esqueci de aproveitar e ver se tinha alguma coisa ali. Tá. Consegui. Tem que pular. Boa. Aqui eu acho que eu tenho que cair. Porque não vai dar para eu pular aqui. Cair de lá. Escorregar aqui para baixo. Escorregar? Não correr, né? Nossa, estou escutando o ronco do Sr. Piclis. Ui. O que será que ali é a segurança? Professor. Bom, aqui não dá para fazer nada nos armar. Caramba, que susto. Ele está vindo atrás. Ele está vindo atrás. Eu tinha que pegar uma bola. Travei ali. Aí tem uma fichadura. Eu tenho que pegar uma bola e acertar aqui. Eu estou escutando os passos dele ali. Peguei uma bola. Vai, corre, corre. Ah, eu tenho que acertar aqui também. Deu para acalmar um pouco, porque deu para perceber que ele não alcança, né? Peguei a bola. Mas eu não quero olhar para trás, não, para me encontrar com ele. Uma. Pior que eu acho que tem três. Corre, Daniel, corre. Acho que tem uma na direita aqui, mas... Ah, tá. Foi. Verde, verde. Não posso errar, não posso errar, não posso errar, não posso errar. Foi. Agora eu tenho que ir para onde? A chave. Oh, senhor Piccolo escorre também, hein? Peguei. Onde que eu tinha que ir? Aqui. Aqui, 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 aqui. Fechei ele. Isso aqui. O que que eu tenho que fazer? Peguei um banco. E o banco, doidão. Nossa. Será? Ah, tem mais um. Oi, que banco cumprido, hein? Tá. Vamos jogar bola onde? Oi. Não sei o que aconteceu. Será que... Desceu essa escadinha. Ah, não. Acho que deve ter ligado aqui. Travei. E aqui? Ah, tem um. Nossa, será que eu tenho que ir ali? E aí? Aí, difícil, hein? Esse desequilíbrio aqui, não. Concentração. Nossa, eu tenho que ir pra lá? E aí, nossa, achei que ia cair. Caramba, que jogo complicado, hein? Eu nem sei pra onde eu tô indo. Vai, obstáculos. Ai, obstáculos. Ai, não acredito. Acho que eu tinha que soltar ali. Aqui. E... Ué. Eita, eu fiquei pendurado. Outra vez, eu não fiquei pendurado. Tá. Construir um objetivo para abrir. Vinte e quatro. Construir um objetivo para abrir. Acho que alguma coisa... Ah. Fazer sexta. Nossa, mas não consigo enxergar nada. Difícil aqui, hein? Boa. Ué. Por que que ele... Por que que ele passou direto ali? Eu tinha que acertar duas vezes? Nossa, o Sr. Piclis tá aí. Não. Ele me viu. Agora ele tá de carrinho. Vai ficar mais fácil dele pegar. Não, 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 não. Não, não, não. Fecha. Aí. Ah, não acredito. Morri. Pega. Pega de qualquer jeito. Acho que a única saída é o banheiro, né? Fecha a porta. Fecha a porta. Tem que acertar o alvo ali, ó. Eita. Uh, foi. Tem que ir olhando pra cima, não. Morri. Eita. Eita. Ai, passou, passou. Boa. E aí? Vamos aqui. Pra cá não tem nada. Acho que vou ter que cair. Ela não tem saída. Cai de novo. Nossa. Tá indo bastante. Eu caí mais ainda. O que que é isso? O que que é isso? Não acredito. Rápido pra caramba. Ai. Passou por cima. Acredito que passou por cima daquele. Agora pegou. Pegou. Oi. O que é isso? Nossa. Ainda tem um tanto aqui, hein? O que é isso? O que é isso? Tá difícil aqui. Tá difícil aqui. Uff. Oi. Nossa. Que é isso? Ah. Acabou o poder. Olha o senhor Piclis ali. Vou disputar uma corrida com ele. Como é que acelera? Como é que acelera? Será que tem que apertar isso? Ah não. Acelerar pra frente. É só ir pra frente. Esquerda e direita. Nossa. Que legal isso aqui. Mario Kart. Ah. Acelerar na frente. Demol. Né? Ah. Ele deu uma chance aqui. Não é chegando. Ah, não acredito, olha aí Vencedor, que eu desperdi Ah, não acredito, olha aí Ah, não acredito, olha aí Primeiro Não é possível não passar agora ainda A velocidade Foi, foi, foi Passei Ele tá chorando ali, coitado Ah, fica aí, Sr. Picles Aproveitei a dica aqui Nossa, aí é difícil Devagar aqui Nossa Acho que aqui tem que ir por cima É Ai, quase Olha o Sr. Picles Ali Tá armando Ih, tô aí Tá tirando Não Eu tô aqui Não 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 a gente não tem energia aí para ver o que eu travi só eu tô satisfeita no meu bico que a folhinha de e aí e aí e lançamos dedo aqui e estilos e aí e aí oi 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 a minha energia tá lá em cima direita não tinha visto será que acabou eu entrei no ônibus sentei a nossa cerca acabou e isso é difícil esse último ninguém dirigindo ônibus aqui sentar na frente que dá para ver melhor ninguém dirigindo eu tô indo para algum lugar ali eu cheguei acho que é isso aí pessoal acabamos o jogo great school do senhor picles espero que vocês tenham gostado do jogo de hoje não se esqueça de deixar o like e até o próximo vídeo pessoal falou e aí e aí e aí